Diz-me se ainda tens frio, se ainda arrepio, se ainda te dou cabios Se queres uma merenda, se queres que eu arme a tenda Se somos só uma valsa a três, dois hidro e um oxigênio Se formos mais uma vez, mil vezes cada milênio Os olhos tiram, olhos tiram o ócio ócio para ali A xixi, a boia, a clara, a glória da caraça estava ali Se a água afaga, a mágoa afoga-laga Eu mereço mergulhar contigo ali Nessa praia, batatas jardinhas E que nunca, nunca mais caiu ao sol Nessa praia, o mal e os bolinhos Lançamos carne assada e o rei sol E mais nada Sozinho, hoje, sem mais nada Você nasce descara, podre, não sei nada Ainda tens frio, se ainda arrepio, se ainda te dou cabios Se queres uma merenda, se queres que eu arme a tenda Se somos só uma roça a três, de pedras e prata linda Se formos mais uma vez, assassina, não assassina Só de um tiro, hoje, eu tiro o ócio ócio para ali A xixi, a boia, a clara, a glória da caraça estava ali A água afaga, a mágoa afoga-laga Eu mereço mergulhar contigo ali Nessa praia, batatas douradinhas E que nunca, nunca mais caiu ao sol Nessa praia, o mal e os bolinhos Lançamos carne assada e o rei sol E mais nada E mais nada, nada, nada Você nasce descara, podre, não sei nada Nessa praia, batatas douradinhas E nunca, nunca mais caiu ao sol Nessa praia, o mal e os bolinhos Um laçante, carne assada e o rei sol A nadar e não ser nada Nada, 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 nada A ver, ponte dentro de um taparuel Nessa praia, tchau Nessa praia, tchau Obrigado.